Bom dia a todos, agradeço a participação desse evento, a todos da mesa, a Fiesc, a Escola Direito do Brasil e a todos os apoiadores. E foi uma felicidade que eu vejo a adesão a esse tema, que é um tema que nós, na UIMED, estamos estudando e nos aprofundando bastante. Então, eu passo a palavra ao professor Tassi Macerda Gama, advogado e doutor da Fúria de São Paulo. É a sua palestra. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento os ilustres integrantes dessa mesa, a pessoa, o diretor Nélcio Ronda. Digo para mim que é uma satisfação, e o professor, acho que é para mim uma satisfação muito bem, de ver se eu estou cheio. Há pouco mais de dois anos, o doutor Fábio Nieves pediu meu auxílio como integrante do IBET, para que a gente pudesse montar um grupo de estudos sobre tributação e meio ambiente. Nesse período, nós já desenvolvemos uma série de reuniões, conseguimos realizar debates muito interessantes. O doutor Valverde, que estava há pouco aqui, uma série de outros profissionais de estado que conseguiram participar, fazer exposições muito interessantes. De lá para cá, nós acumulamos um material de debate, de estudo, que está à disposição de todos os senhores no site Para Saber, no perfil de orientação ambiental. De modo que poder participar desse evento hoje, cuja ideia surgiu há algo em torno de seis, sete meses atrás. Como um sonho, como uma ideia de que nós poderíamos montar, não um grupo de estudos, mas um grupo de ação, que pudesse chamar a atenção para pontos relacionados à conscientização da necessidade de se utilizar o direito tributário como instrumento de defesa do meio ambiente. Tivemos a felicidade de, nesse período, o doutor Fábio Nieves ter concluído sua dissertação de mestrado, ter se graduado mestre com um pleno êxito, com um trabalho interessantíssimo, cujo resultado será um livro lançado hoje à noite, e que ele faz uma abordagem diferente, é um pouco na linha disso que eu quero comentar com os senhores. Primeira a identificação do bem, do meio ambiente, depois o conjunto de competências que poderiam ser utilizadas para a defesa desse bem, e terceiro, na linha do que haver sido tocado pelo doutor Nelson, por exemplo dos Reis, temos medo de tributo. Então, em que medida devemos nos precaver para a criação de tributo sobre o belíssimo título de defesa do meio ambiente não venham a extrapolar outra classe de direitos e garantias do contribuinte. Então, um trabalho que me parece diferente, muito interessante, ver esse grupo ter esse primeiro evento com esse êxito, tratando de temas tão relevantes para mim, é uma felicidade muito grande. Eu não vou utilizar transparência, mas está à disposição para quem quiser, depois eu disponibilizo. título da minha exposição, fundamentalmente, é Ordem Econômica, Tributação e Meio Ambiente. Sim, porque a defesa do bem, meio ambiente, ela pode ser feita por todas as pessoas, ele é um dever de todos, assim como é uma garantia assegurada a toda e qualquer pessoa. O que me interessa aqui, nesse ponto, não é tanto a defesa do meio ambiente em si, mas as competências que o Estado dispõe para estimular a adoção de condutas ecologicamente responsáveis ou condutas, ou posturas, ou práticas que tenham a ver com a preservação do meio ambiente natural. E aí, primeiro, uma pergunta. O que significa falar de meio ambiente, de tributação e de ordem econômica? Primeiro, há uma ideia muito difundida de que seria possível o Estado intervir no domínio econômico. Trata-se de uma ideia, de certa forma, equivocada, na medida em que a expressão intervir significa endereçar numa área que não lhe é própria. O senso comum poderia pensar de maneira muito imediata que seria possível o quê? Que o Estado, por meio da criação de normas jurídicas, tributos e o exercício de algumas competências, entrasse numa área que não lhe é própria, que seria a área econômica, para estimular os agentes econômicos a adotar condutas ecologicamente responsáveis. A ideia mesmo de extrafiscalidade parte de uma noção de que o Estado poderia intervir numa área que não lhe é própria. E aí, o primeiro esclarecimento, a primeira ordem de reflexões que eu gostaria de comentar com os senhores. Do ponto de vista jurídico, o Estado não intervém em canto nenhum. Do ponto de vista econômico, sim. É possível a gente pensar em dois modelos econômicos onde o Estado tem uma maior ou uma menor presença na atividade econômica. Do ponto de vista jurídico, o Estado não intervém porque intervir significa ingressar num espaço que não lhe é próprio. E o que o Estado pode fazer é exercer competências tributárias, competências administrativas, competências regulamentares, competências fiscalizatórias, mas não entrar num terreno que não lhe é próprio. Tudo que o Estado pode fazer, em princípio, é agir de acordo com o que estabelece a Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias. Mas entrar numa área que não lhe é própria é algo equivocado. Dentro dessa linha de raciocínio, já trilhou muito antes, Inglas Luhmann, Marcelo Neves e outros doutrinadores que trabalhavam com uma outra ideia. O Estado não intervém, mas isso significa que não haja influências recíprocas entre economia e direito. O que existe fundamentalmente é uma prestação de serviço, onde o direito presta serviços a um outro sistema que seria o sistema econômico. E dentro dessa ideia de prestação de serviço, uma segunda consequência, além de afastar a ideia de intervenção, é prestar atenção que o que se pode fazer é influenciar, prestar serviços, criar condições de desenvolvimento para a área econômica e naquilo que interessa a gente hoje à tarde na área econômica no que diz respeito a condutas ecologicamente responsáveis. Então, o que eu vou fazer, de certa forma, é refletir acerca de algumas ideias convencionais que nós temos acerca da ideia de interação entre meio ambiente, direito tributário e ordem econômica. Fundamentalmente, fixando alguns conceitos e extraindo algumas reflexões disso. Então, como ponto de partida, afastando a ideia de intervenção. Eu só provoco aos senhores uma ideia importante. Se os senhores se preocuparem em analisar o capítulo da ordem econômica do texto constitucional, em momento algum haverá referência ao termo intervenção. Fazendo uso dos recursos que nós temos de tecnologia hoje em dia, se vocês darem um ponto L no texto constitucional, intervenção só haverá no ponto, na parte que o texto constitucional fala da intervenção da União no Estado e do Estado no município. Aí sim, o ingresso de um ente numa área que não lhe é própria em caráter excepcional em face de alguns pressupostos. Mas em termos de ação do Estado em prol da defesa do meio ambiente, não há intervenção na área econômica. O que existe, isso sim, é uma prestação de serviço, é uma atuação, é um desempenho de competências. Então, não interessa saber que competências são essas e o que pode ser exigido em termos tributários a partir do exercício dessas competências. Uma segunda ideia importante é a separação entre domínio econômico e ordem econômica. Faz parte do, entre os princípios da ordem econômica, que está de que a atividade econômica deve ser desenvolvida de maneira ecologicamente responsável, com vista à obtenção de sustentabilidade de coisas correladas. Então, a primeira ideia de ordem econômica é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam o desempenho da atividade econômica. Dentro dessas normas jurídicas, nós temos a fixação de princípios no artigo 170 e alguns outros e o estabelecimento de competências específicas, o que o Estado pode fazer. Ao lado da ordem econômica, existe o domínio econômico. O domínio econômico está no plano das relações sociais, não é direito. É o plano das relações sociais onde nós temos produção e circulação de riqueza. riqueza. Falando em produção e circulação de riqueza, temos domínio econômico, o que se para, o que serve também para separar outros domínios, como o domínio ético, o domínio religioso, o domínio político, o domínio cívico, o domínio econômico, é aquele voltado à produção e circulação de riqueza para o mercado. Então, temos uma primeira ideia, que é a de ordem econômica. O que identificamos na ordem econômica? São princípios que orientam o desempenho de competências. São disciplinas de coisas que o Estado pode fazer para interagir com a ordem econômica. E dentro da ordem econômica, nós temos duas competências fundamentais, como já falava o Vital Moreira, como já falava o doutrinador francês André de Laboderre, o português Vital Moreira. E aqui no Brasil, o doutrinador Alberto Venâncio Filho, que tem uma obra clássica, publicada recentemente pela editora Renovar, que trata dos modos de atuação do Estado no domínio econômico. Prestem atenção, eu chamo atenção para o uso da palavra atuação, para reforçar a ideia de que nós desempenhamos competência juridicamente regulada, juridicamente programada. Não há, dentro dessa perspectiva, a ideia de intervir, entrar numa área que não lhe é própria. Isso é mais próprio do raciocínio econômico do que do raciocínio jurídico, em sentido esteiro. Tanto seguimento a essa ideia, nós identificamos duas ordens de competência, em que o Estado pode participar, ora como agente normativo, ora como agente participante. A sede do Estado como agente normativo está no artigo 174 da Constituição. É quando ele edita normas e fiscaliza. Ele não joga o jogo da produção e das relações econômicas. Do outro lado, a ação participativa do Estado é aquela ação em que o Estado se comporta como se agente econômico fosse, com a diferença de ter algumas variações do seu regime jurídico. E isso está previsto no artigo 173 do texto constitucional. Desdobrando a ação participativa do Estado, o que nós identificamos? De um lado, prestação de serviços públicos. Onde o Estado age em regime de direito público. Ele pode prestar serviço. E ele pode também agir em regime de direito privado, fazendo exploração direta da atividade econômica. São aquelas circunstâncias em que, por ser considerado uma área estratégica, relevante, o Estado decide, por meio de lei, criar a figura da sociedade de economia mista, ou empresa pública, ou ainda participar do patrimônio de uma determinada empresa, por vista a exploração de uma área considerada sensível ou estratégica. Isso muda ao longo da história. Se nós identificarmos o início da exploração da energia elétrica no Brasil, a primeira exploração de energia elétrica, ou a primeira exploração de telefonia, foi feita pela iniciativa privada. Diante de um determinado momento, em que se fazia necessário investimentos maciços, quem a iniciativa privada não tinha interesse ou condição de arcar, isso mudou. E o Estado assumiu a exploração. Num outro momento, a coisa de 10, 12, 13 anos, houve uma mudança de decisão, no sentido de conceder ou delegar, ou permitir que os particulares fizessem essa aprovação. Então, não temos, ao longo da história, algo, de certa forma, ontologicamente vinculado. Direito positivo, ele decide mudar a forma da exploração direta ao longo do tempo. O que se existe nesses casos, pelo artigo 173 da Constituição, é que não se conceda nenhum privilégio ao Estado, como agente particular, que não seja extensível aos demais agentes particulares. Então, o funcionário é contratado pela CLT, ele tem que pagar tributo, ele está sujeito às mesmas regras do que outras empresas da iniciativa privada. A prestação de serviço público, por outro lado, difere pela circunstância de ser prestado em regime de direito público, com todas aquelas garantias asseguradas ao contribuinte. Ele não pode suspender a prestação de serviço, ele depende de autorização, ele tem uma série de requisitos qualitativos, e a fixação da remuneração não é feita pela livre escolha dos particulares entre os negociantes. A prestação em regime de direito público, inclusive, vai ser cobrada como contrapartida, é fixada por lei. Eu falei agora, senhoras e senhores, da prestação de serviço público ou da exploração direta. Do outro lado, como modalidades de ação participativa do Estado, o Estado participa, nesses casos, do jogo de produção de riquezas. Do outro lado, nós temos a ação normativa. E quando nós estamos preocupados em saber o que o Estado pode fazer para a defesa do meio ambiente, são as ações normativas que crescem de relevância. Dentro das ações normativas, nós temos, de um lado, a fiscalização, que é quando o Estado exerce o poder de polícia dentro da área econômica. É o que acontece, por exemplo, quando, para a abertura de uma indústria, é necessário atender a certos requisitos. Quando se vai fiscalizar o cumprimento desses requisitos, o que se faz ali é fiscalização, é exercício do poder de polícia. Não há propriamente disciplina de direito. A disciplina do modo de exercer esse direito. Eu falei que tem fiscalização de um lado, e do outro lado, o artigo 174 da Constituição, faz referência também ao Estado como agente fomentador da atividade econômica. O que vem a ser fomento, pessoal? Fomento é a criação de condições para o desenvolvimento de uma determinada atividade. Quando o Estado decide criar uma regulamentação, para criar uma bacia leiteira em um determinado local, ou criar uma zona de desenvolvimento científico e tecnológico, o que ele está criando é fomento. O que ele está fazendo é fomentando aquela determinada área. A criação da Embapa, a criação da CETLAC, o antigo Instituto do Assunto Ritual, o antigo Instituto Brasileiro do Café, todos esses órgãos são órgãos encarregados de fomentar a produção de uma determinada área da atividade econômica. Só que o fomento pode ser dividido em duas modalidades. O fomento pode ser considerado como planejamento ou também como incentivo. Todas essas expressões, vejam bem, não são expressões inventadas, todas essas expressões estão no texto constitucional, nos artigos 173, 174, 175, que tratam das competências do Estado dentro da ordem econômica, também como meio de viabilizar a proteção do meio ambiente e o estímulo à adoção de condutas ecologicamente responsáveis. Então, o planejamento, fiscalização e fomento. O fomento, por sua vez, se desdobra em duas modalidades. Planejamento, que vem a ser o quê? Edição de normas gerais e abstratas para a proteção de uma determinada atividade. E, normalmente, o fomento é desempenhado simultaneamente pelo planejamento e pelo incentivo. O incentivo, o que vem a ser? É a criação de entidades que atuem positivamente em prol de uma determinada área. Então, o que nós tivemos já no passado? A criação de uma lei e a criação, por exemplo, da figura de um órgão que desempenha condutas para ver o que está previsto na lei e sendo aplicada no caso concreto. Eu vou dar um exemplo. A lei que trata do cinema nacional. Nós temos a indústria do cinema, nós temos a estabelecimento de normas gerais sobre como deve ser estimulada a indústria cinematográfica nacional. E, do outro lado, nós temos a criação da Agência Nacional do Cinema, que é quem, no caso concreto, cuida de ver implementadas as normas gerais da indústria do cinema no caso concreto. E o que acabam se percebendo, pessoal? O próprio texto constitucional vai estabelecendo essas competências e por que compreender essas competências é algo muito importante. Primeiro, pela ideia de que não se intervém do domínio econômico. Essas competências, de certa forma, previstas no texto constitucional, já representam os modos que o Estado tem para estimular a atividade econômica e, num certo sentido, ver preservar o bem meio ambiente natural. Agora, há uma dúvida muito grande, e, neste sentido, eu cito de novo o doutor Nelson Pereira dos Exos, quando comentou que temos muito medo de tributo. De fato, o uso do instrumento tributário é algo que pode ser muito eficaz de um lado, como pode ser extremamente problemático. Daí por que é importante relacionar, para cada tipo de competência que eu acabei de citar, o tipo de contrapartida que poderia ser exigida. Então, eu comentei com os senhores da exploração direta da atividade econômica como um tipo de competência que o Estado tem para atuar na área econômica. O que se pode exigir como contrapartida da atuação, da exploração direta da atividade econômica? Só preço. É o preço privado, é o preço do bem vendido ou do serviço prestado. O que pode ser exigido em relação a serviço público, que seja compulsório e divisível em relação ao contribuinte? Taxa pela prestação de serviço público. O que pode ser exigido pela prestação de serviços públicos facultativos? Preço público ou tarifa. O que pode ser exigido em função da fiscalização, pelo exercício de certos direitos da área econômica e também resvalando da área econômica para a área ambiental? Taxa pela fiscalização, pelo planejamento, criação de normas gerais e abstratas. Não pode ser exigido absolutamente nada. Por quê? Porque a criação por e simples de leis não existe nenhuma autorização para a criação de verba pela simples criação de lei. E, por fim, o incentivo. O incentivo pressupõe. Primeiro, a existência de norma geral e abstrada estabelecendo princípios e metas. Segundo, uma pessoa jurídica que desempenhe, no caso concreto, o oferecimento, o alcance desses princípios e metas. E, além de tudo, o atendimento ao que estabelece os princípios da ordem econômica. Então, vejam que apenas nesse caso seria possível a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Eu, nesses últimos meses, eu tive a oportunidade de discutir com o pessoal do nosso grupo de estudos acerca do que poderia ser feito em termos de desempenho de competências tributárias para estimular condutas. O que vive a dizer que tudo aquilo que está na ordem econômica muito pouco acrescenta, a não ser pelo estabelecimento de planos gerais e fiscalização desses planos gerais. A possibilidade de criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico que traga resultados do ponto de vista de defesa do meio ambiente me parece muito pouco palpável. Lógico que, da forma como está previsto o artigo 149, a ampla liberdade que existe ali deixa a nossa criatividade aguçada para saber o que poderia ser feito. Mas, hoje, tudo aquilo que eu vi a respeito de criação de contribuição e intervenção do domínio econômico para a defesa do meio ambiente, nenhuma delas me pareceu algo razoável, algo falho, do ponto de vista jurídico. O último comentário é que, dentro dessas competências, naquilo que nós chamamos de planejamento, estão também as competências tributárias. E aí, a ampla possibilidade de se implementar tributos como o da seletividade, tributos como o da seletividade em razão do uso, seletividade em razão dos bens, para viabilizar a adoção de condutas ecologicamente responsáveis. Eu teria aqui mais uma série de comentários a fazer a respeito de casos concretos em que houve a criação de leis e o desempenho daquelas competências que eu acabei de citar. Mas isso seria importante ter o PowerPoint para não ficar cansando os senhores com números, com dados e com estatísticas. Mas o que eu queria deixar aqui, de maneira muito clara e enfática, é vivermos com uma nova fase do direito tributário ambiental. Nós transitamos de um momento em que os princípios de defesa da ordem econômica, tributária e ambiental eram meramente programáticos para uma fase onde esse programa passou a ser positivado e implementado. Com essa mudança, o que antes era algo que apenas era um bem intangível da empresa, a empresa ecologicamente responsável, passou a ser algo necessário. As políticas de logística reversa, as altas penalidades estabelecidas pela legislação e uma série de outros encargos colocam na ordem do dia das empresas a tomada de decisão acerca de pontos que estão relacionados ao uso do tributo como instrumento de defesa do meio ambiente. Dentro dessa mudança que nós experimentamos nos últimos anos, o que me parece ser responsável dentro desse novo âmbito de estudos é se fazer o que foi feito no direito tributário nos últimos 30 anos. Identificar quais as categorias fundamentais que orientam a racionalidade sobre o uso de tributação no meio ambiente. E a partir disso, desenvolver raciocínios consistentes. ultrapassamos a fase do método discurso programático. Ultrapassamos a fase onde aplicar normas tributárias seria algo bom, seria algo interessante, seria algo que faria bem a imagem das empresas. Hoje, cumprir ou não cumprir essas normas é algo que está diretamente ligado ao resultado da empresa. Se temos esse tipo de demanda, se a questão tornou-se nos últimos anos tão relevante, o que precisamos fazer é construir um discurso consistente fundado na teoria geral do direito, sacando as categorias fundamentais como ordem econômica, domínio econômico, hipótese de incidência, princípios e unidades. A mesma reflexão que foi feita pelo direito tributário em geral precisa ser trazida para esse novo ramo que surge chamado direito tributário ambiental. eram um pouco essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Estou à disposição para outros questionamentos que surjam. Agradeço a atenção.